Divisibilidade, o que é a divisibilidade? A divisibilidade é quando nós conseguimos dividir um número e não sobra resto, ou seja, o resto é zero. Então, nesse caso, nós temos que aquele número divide o outro e ele é divisível por aquele outro número. Então, divisível e tem que ser resto zero. No caso, quais os números que são divisíveis por dois? Todos os números pares. Então, nós temos que saber que os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Então, por exemplo, o número 12 é par, o número 2.056 é par, porque termina em 6, o número 312 é par, porque termina em 12, o número 1718 é par, porque termina em 8. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares, os ímpares, eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Os números que são, todos os números que são pares, eles são divisíveis por 2. Então, sempre que eu tiver um número par, sempre que eu tiver um número par, sempre que eu tiver um número par, então, divisível por 2. São números pares. Então, todo número par, por exemplo, o número 4.000, ele é par, porque termina em 0, ele divide por 2, que dá 2.000, na metade. O número 1.420, também dividido por 2, a metade de 1.420 é 710, e assim por diante. E quanto é que é divisível por 2, por 2, são os números, todos os números pares. E por 3, são todos os números ímpares? Não. Por 3 é diferente. Quando eu posso divisir por 3? Quando a soma dos algarismos for M3, ou seja, o que é o M3? São os múltiplos de 3. Então, eu vou ter um número aqui, 4, 446. Ah, só tem número par, termina em par, não é. Não, não é por isso. Eu tenho que somar aqui para ver quanto é 4 mais 4 mais 6. Se for no múltiplo de 3, quem são os números múltiplos de 3? Aquela tabelinha 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, 27. Então, eu vou somar. 4 mais 4, mais 6. 4 mais 4, 8, mais 6, 14. 14 é o múltiplo de 3? Não. Então, aqui, não. Não é por 3, tá? Agora, no outro número. 45 é o número 1. Se eu somar 4 mais 5 dá 9. 9 é o múltiplo de 3? É. Então, esse aqui, 5. Isso eu inventei. 45 é ímpar, mas o 54 é par. Ele também é por 3. Por quê? 5 mais 4 dá 9. Então, 5. Então, não é se é o par ou ímpar. Eu tenho que somar e ver o número que dá. Se tiver um desses números aqui na soma, ele é dividido por 3. Então, 45 por 3 dá 15. 45 por 3, qual é? 54 por 3, também dá resto zero. Fazer a conta. 54 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 sobra 2. Eu acho que o 4, 24 por 3 dá 8. 18. Ok? 18. Então, vamos lá. Outro exemplo. O número 111. Se eu somar 1, mais 1, mais 1, dá 3. Então, sim, é. E o número 222. 2 mais 2, mais 2, também é? Também é. Dá 6. Sim, o 6 é o múltiplo de 3. O número 1.045. Se eu somar 1, mais 0, mais 4, mais 5, vai dar 10. Então, esse não é divisível por 3. Não é. Ok? Então, e quanto é por 5? Quanto é que o número 3 é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Ok? Então, por exemplo, se o número 3 é 1.000, termina em 0. 5. 346. Terminou em 6. Não. 445. 5. Termina em 5. 1.000 e 5. 5. 1.000 e 6. Terminou? Não. 1.007. Não. 1.008. Também não. Então, tem que terminar em 0 e 5. 1.008. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri